Desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic vire o Sonic.ex? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui mais um episódio de A2Mod. Hoje eu quero trazer, na verdade, uma evolução do ShinSonic. Pra quem não sabe, ShinSonic era uma versão de terror nova agora, que tá saindo em vários jogos, tá ligado? Eu tô trazendo a versão de Minecraft pra vocês, porque tem pouco conteúdo disso, tá ligado? Eu falei, acho legalzinho esse conteúdo, então eu vou trazer pra vocês. Esse aqui, depois eu vou tentar misturar os dois, galera. O que eu quero mostrar pra vocês nessa vez é esse aqui, Sonic Tapes, tá vendo aqui? Turner Experience and Education Edition. Esse aqui tá pra colocar esse aqui, esse aqui é do Yuri Gazo. A última que eu trouxe pra vocês foi desse de baixo aqui. Eu vou fazer esse aqui primeiro, que é o novo, depois eu tento misturar pra ver se dá certo, tá ligado? Esse aqui, ele passa por várias evoluções, tá ligado? As transformações dele, muito loucas. Deixa eu entrar aqui. Que é novo mundo. Eu vou colocar criativo. Não vou colocar mundo plano não, porque eu acho que fica sem graça em bicho de terror desse jeito, tá ligado? Vamos colocar ele primeiro. Ele é o de baixo aqui, galera, tá vendo? É o azulzinho. É o azul marinho. Ó. E aqui. O outro já vem ativado? Já vem ativado. Não, pera. O meu já vem ativado, na verdade, né? E o outro vem desativado. É porque foi o último que eu instalei, ele meio que já vem assim, né? A experiência. Vamos colocar as coisas que tem que colocar aqui pra funcionar. Menos aquele bagulho do aldeão ali. E criar aqui. Vamos lá. Esse aqui eu acho que eles lançaram, acho que foi uns 3, 4 dias, galera, tá ligado? Eu não consigo sempre trazer no horário quando lança. Mas eu sempre tento acompanhar como tá lançando esses aldeões aqui. Igual do Skip de Torch, que demora mais um pouquinho pra atualizar. Como o último episódio do Skip de Torch veio adicionando poucos personagens. Eu acho que é difícil. Demora um pouquinho mais pra aparecer nas versões Minecraft, tá ligado? E esse aqui funciona tanto nos dois, galera. Quanto no Minecraft PE, quanto no PC, tá ligado? Eu tô jogando na versão do Windows 10. Aqui. Olha o tanto de coisa que apareceu aqui. Tô em direto. Deixa eu ver aqui, galera. Vamos descer aqui. Cara, quantos que são? 1, 2, 3, 4, 5. A primeira aqui, a segunda é o Tails, na verdade. Vou deixar aqui separado. Fase 2, fase 4, fase 2... Não. Fase 1. Essa aqui é a última? Não, essa aqui é a última. Fazer 2, 3 e 4. Acho que é isso, né? O que é isso? Deixa eu ver como que é a do Tails primeiro. Logicamente que eu vou tentar fazer survival, galera. Ó. Cara, esse Tails aqui é meio doideira. Na verdade, ele tá atacando os... Mano, olha que doideira esse Tails. Rapaz, que bicho feio da bexiga. Deixa eu tentar sobreviver, galera. Na verdade, deixa eu pegar uma espada aqui, né? Que eu não sou nem maluco de tentar ficar vivo pra um bicho desse. Ele vai me matar, mas eu vou sempre sair aqui perto, galera. Tá ligado? Deixa eu pegar uma armadura também. Isso aqui tem quanto? Mais uma resistência. Acho que essa armadura aqui que você vai pegar, acho que nem... Nem equivale à defesa, mano. Porque não adianta muita coisa. O bicho dá um tapa só e você acaba falecendo. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. Cadê ele? Vou pegar um pouco longe. Ele ataca todo mundo que tá aí chegando pertinho, tá ligado? Imagina aí eu tentando finalizar ele. Ele não me enviou ainda não. Olha ali, ó. Vem, meu parceiro. Vem, chega aqui, parceiro. Chega aqui, Tails. Para de matar os pobres dos coelhinhos. Ele me enviou. Tá, cab... É, justo. Tomei dois tapas na cara. Mano, imagina de noite. Como que você sobrevive a um bicho desse? Que você dá dois tapas na cara e você já... Já dá Deus pra vida. Deixa eu pegar aqui de volta. Ancou até o couro ali, mano. Ah, eu gostei desse Teias, mano. Terror, galera. Olha aí, então. Desbugalhado. Legal que ele ataca todos aqui também. Além de tirar totalmente a sua visão pra onde você tá indo, né? Deixa eu ver o outro. Agora eu vou pegar... Equipar isso aqui de novo. Não, isso aqui... Sai fora, Tails. Não tô nem atacando. Aí tá atacando o outro cara. Tails volteu pra cima. Fase 1. Fase 2. Aqui é fase 4. Joga aqui pra cá e joga pra cá. Vou mostrar todos pra vocês e depois eu coloco o survival, galera. Ó, fase 1. Mano, tem hora que sai uns barulhos meio loucos aqui que eu não sei de onde tá vindo, não. Ei, fase 1. Vem aqui. Mano, esse bicho aqui é revoltado com a vida. Ó, ele vai atacar o Tails. Ou o Tails vai atacar ele. Ou os dois... Sei lá que bicho que eles tão fazendo ali. Ele jogou efeito no Sonic. É, ele jogou efeito, não conseguiu finalizar e esqueceu. Mas esses barulhos que eles... Esses bagulhos soltam é tenso, mano. Vou pegar aqui uma fase 2. Fase 2 legalzinha, mano. Uma fase 2 é tipo... Mais um monstro mesmo, tá ligado? Nossa, cabe aí cair na água. Aí, né? Deu cair na armadilha aqui. Nos outros, tipo... Não tinha essa velocidade não, né? Tipo, esse aqui... Eita, bexiga! Ele tem língua ainda. Deixa eu deixar isso. Mano, ele tem uma língua. Olha isso. Que doideira. Mano, não tem como sobreviver a um bicho desse nessa velocidade. Olha isso. Ele joga a língua meio que giro e você não consegue ficar vivo, ó. E aqui, como tá cheio de coelho... Olha ele. Eu tento tentar tacar os bichos que estão em barra d'água. Pega legalzinha, galera. Eu gostei, mano. Caramba, que doideira. Até que é só fase 2 ainda. Vamos ver como que é a fase 3. Mano, a fase 3 já é um bicho gigantesco. Mano, os efeitos são completamente diferentes dos efeitos. Olha isso. E tá fazendo tipo um barulho de três. Tá ligado? Olha eles atacando todos os coelhos possíveis que aparecem e lançarem ele. Esse aqui é uma versão meio doida, né? Não que as outras não sejam, mas meu Deus do céu, olha isso. Ele olha o coelhinho e já sai correndo atrás do coelhinho. Assim ele tá calmo, ó. Ele tá devagar, lentamente, procurando. Achou, ó. Já sai correndo, ó. E aqui tá sendo meio que o spawner dos coelhos ainda. Mano, como que é a última vez... Eita, por que que veio dois? Oxe, cadê o... O bicho evolui? Será que esses bichos evoluem? Porque eu só tinha um aqui. Por que que tem dois agora? Deixa eu ver a última fase. Ah, não. Tá aqui, galera. Ele tá aqui. Eu assustei. Do lado apareceu dois ali. Deixa eu afastar um pouco dessa parte de areia aqui. Eu quero ver como que é esse último nível aqui. Vamos aqui. Nosso último nível é gigantesco. E o zóio é mais esbugalhado. Mas ele tá olhando pra baixo. Tá dizendo que lá os coelhinhos. Ele tá tomando dano, galera. Justamente porque é pros cactos, tá ligado? Ele não toma dano pros monstros, não. Cara, que da hora, mano. Olha isso. Olha ele subindo. Travado. Tem que fazer o... Sei lá que ele tá fazendo ali. Mas olha a boca. Ele não vai virar pra cá, não. Virou. Cara, deixa eu tentar fazer um negócio. Eu vou me afastar um pouco. E vou deixar no survival. Quero ver a velocidade que ele vai me matar. Porque tem que ter uma distância, né, meu parceiro? Ele não vai deixar eu chegar lá perto de qualquer jeito. Eu vou morrer de qualquer jeito. E se eu tenho que ser... O cara vai ir pro grandão já. Cadê ele? Ele tá pra direita aqui, né? Olha, eu tô morrendo já sem querer. Cadê o grandão? Os outros dois estavam pra esquerda. O grandão tá aqui pra frente. Olha ali, ó. Será que ele consegue me farejar aqui? Eu tô no pé dele, ó. Não viu nada ainda. Peraí que não. Uma barata gigante, mano. Não consegue me enxergar, não. Não, é só porque eu falei. Eu tô o meu na cabeça. Machine Sonic, fase 4. Deixa eu voltar pro início aqui, galera. Vamos voltar. Vamos ver se tem como fazer um combo com os dois adults aqui. Deixa eu criar um novo aqui. Não sei se é tipo assim. Não acho que deve ser muito pesado esses dois aqui, tá ligado? Vamos aqui. Ativar, ativar. Aqui eu tenho que... Opa, quase. Ativar esse. Aí fica com os dois ativados ali. Aí eu vou na experiência. Ativo o primeiro. E os últimos cinco. Aí já era. Aqui tá no criativo, já. Bora. Porque, tipo, o primeiro que eu tinha que dizer pra vocês tinha só três versões, né? Esse aqui tem cinco. São cinco e a versão do Tails. E o outro também tem a versão do Tails, só que esse Tails aqui só ataca. O do outro Tails te leva pro céu e te joga lá de cima, tá ligado? Tem o diferencial de um pro outro ainda. Eita, cadê? Vamos ver se deu certo. Tem alguns que dão conflito, né? Esse aqui... Eu acho que deu conflito. Ou não? Shiniki e Tails. Porque são dois Tails. Esse aqui é Tails? Esse aqui é Tails, esse aqui é Tails. Deixa eu ver. Tails e Tails. É, esse aqui é o Tails antigo, galera. Aquele é o Tails novo. O Tails novo é bem mais da hora, mano. Oxe, coitado da vaquinha. Tomou um murrão. Esse aqui, como eu falei, eu levo pro céu. Aquele só dá um murrão de leves. Ó, Shin fase 2. E o Shin Sonic. Nossa, ele derrotou o Tails, mano. Cara, é uma evolução de uma transformação pra outra aqui. Meu Deus do céu, fica da hora pra caramba. Ó, os bichos tá correndo atrás de ovelha, vaca. Tudo que aparece aqui perto, aqui, ele vai começar a atacar, ó. Olha esse aqui. Esse aqui não anda muito, não. Porque o outro vai atacar ele. Fase 1, fase 2. Até o fase 1, ó. Mano, pegou e deu uma mordiscada nele. Caramba. Eu não sabia que ele ia fazer isso, não, mano. É tipo o alimento dele, ó. Cara, na primeira fase ele pega e meio que levanta, né? Esse aqui meio que tá finalizando os caras direto. Gostei, mano. O que você achou, galera? Qual que você achou dessas novas transformações aqui de C-A2 mod aqui? Eu curti, mano. Coloca os comentários aí. Deixa o like no meu canal. Até a próxima. Valeu.